Um dia apeteceu-me voar, eu exaltei, aqui vou eu, primeiro passei pelo oceano atlântico. Senti um pouco de vertigens, medo e receio, e com dúvida, com flego, será que vou morrer? Mas, ao mesmo tempo, estou feliz. Fui direitinho às nuvens. Sentia o vento a bater-me na cara e o hiberdade. Segura e feliz. Fui direitinho às nuvens. Fui direitinho às nuvens. Os dois estavam dentro do avião e disseram... Uma cidade, o mar, umas montanhas, para uma colina. Fui direitinho às nuvens. vi a minha casa entrar pela janela. Foi uma viagem muito fixe. E aí